e olha essa chuva que tá se arrumando para cair é uma senhora chuva tá chegando aos poucos e vai cair dá ali um giro de 360 graus aqui para mostrar para vocês parte lá azul do céu está ali já sendo coberta pela nuvem escura mas fazer o que né é o tempo dela tem que cair né chegou ela